No episódio anterior, você acompanhou a crise da Thaís e a nossa última ancoragem na Córsega, que por sinal, era linda demais. Agora vamos velejar até a Sardenha e fugir de mais uma tempestade de raios. Também tivemos que resolver a cama do Domênico, que começou a engatinhar e poderia cair. Mas antes de continuar, clica no botão curtir do vídeo, que isso ajuda muito a gente. Uma tempestade passou do nosso lado nessa madrugada. E daqui a pouco vamos sair rumo à Sardenha, onde também irá passar outra tempestade de raios. A expectativa é que ela passe antes de chegarmos naquele ponto. Mas se não der, iremos parar no caminho. E se você quer aprender como a gente monitora, como que a gente enfrenta as tempestades na âncora, tem um conteúdo extra na nossa lojinha muito bacana. Então é só acessar loja.velejandopelomundo.com e aí tem todas as informações lá. Mudei ele de lugar, porque a gente está saindo. A gente vai aproveitar um vento que tem e nós vamos de volta para a Sardenha. E a gente vai ficar por lá, porque a temperatura de lá é melhor do que a daqui da França. Também tem mais abrigo, porque agora vai começar a cada vez ter mais vento forte, né? Porque já estamos entrando aí no outono. Então ficaremos por lá, que também não é nada mal. Então Córsica, a gente se vê o ano que vem. Quando a gente for cruzar para a Espanha, a gente deve passar pelo outro lado da Córsica. Foi muito bom, adorei aqui. Eu tinha uma visão de que a França era muito cara, de que as coisas eram, sei lá, chatas. E foi totalmente ao contrário. As praias aqui foram incríveis, as pessoas também foram ótimas. E aí vamos nos despedir daqui, né, Mori? Sim, senhora. Partiu Sardenha. Vizinhos também se arrumando para ir. E lá a gente faz uma festa, porque hoje é aniversário da Bela. Atravessamos o estreito de Monifácio com um vento de até 15 nós. Mas como na previsão falava em rajadas de 25, deixamos a mestra risada por segurança e conforto. O vento acalmou quando chegamos nas Ilhas Madalenas, então velejamos de travessa. Mas chegamos junto com a tempestade. Baixamos as velas e mudamos o rumo para o plano B. Ó, aniversário da Bela hoje. Sandro preparou. Ó, a gente saiu passear. Olha que lindo. Ó. Vou apresentar para vocês uma borrata aqui com um molho fresco. Olha essa beijinha. Uma mussarela com um tomatinho. E essa sangria aí, ó. Um pão sardo. Até Domênico gostou. Uma pastinha, um queijinho provolone. Nossa. Para a gente divertir aqui o aniversário. E vocês não estão sentindo o cheiro do Sandro, meu. Tá perfumado. Ó, idade especial, né? Bom dia. Ontem eu acho que eu acabei nem falando, né? O que a gente concluiu. A chuva começou a chegar e a gente veio se abrigar num lugar que a gente conhece, que é a Calabita. A gente já veio para cá umas quatro vezes, eu acho. Toda vez que tem tempestade ou o tempo não está bom no meio do caminho, a gente vem para cá. E aí agora de manhã a gente vai fazer uma mini comprinha, porque a gente vai para Obia também se abrigar do vento de 40 e poucos nós. E lá tem supermercado. Mas a nossa água está acabando, fruta para ele. Então comprar só umas coisinhas frescas mesmo, né, Godo? E levar lixo, levar cãozinho passear, levar pequeno passear. Vamos dar uma carona para os vizinhos também que estão aqui. Cadê vizinhos? Aqui. Que também nem baixaram o bote, nem nada, porque hoje a gente já vai embora. Estamos indo para uma nova praia. Estamos velejando de popa com asa de pombo. O nosso vizinho está atrás da gente, o Sandro. Está treinando, porque ele disse que ele não é muito bom em vento de popa. A gente também fica meio manco, ó. Dá para ouvir? Mas a gente vai se acertando. Quando a gente chega na Costa Esmeralda, começam os barcos, né? O Dilbar está aqui e o outro veleiro que é feito pelo designer, né? O Felipe Stark, que é o A, está aqui também. Só barquinho pequenininho. Como eu já fui vizinha do Dilbar muitas vezes e já fiquei observando tudo, vou falar o que acontece para vocês nos bastidores desse bar. O Dilbar está aqui, né? E aí, essa lancha que está ancorada aqui é deles também. Como o Dilbar não consegue entrar nas baías, ele tem essa pequena lanchinha de apoio para ele poder curtir praia e tudo mais. Quero saber o que vocês acham desse veleiro. Vocês acham bonito ou feio? Eu, para ser bem sincera, eu não tenho uma opinião formada desse veleiro. Ao mesmo tempo que eu acho ele bonito ou eu acho ele horroroso, sei lá. Então, deixa seus comentários que eu fiquei curiosa. Ó, e a gente acabou de ver que tem um cara em cima da vela, ó. O que é esse cara perto da vela? Nada. Depois de velejar, chegamos aqui na nossa ancoragem e hoje é dia de trabalho. Beto está editando o vídeo. Eu tirei algumas roupas do pequeno de saco a vaco. Aqui continua de 9 a 12, que ele não vai usar. E ali de 6 a 9, que tem umas coisas que ele está perdendo, roupinha de frio que ele precisa. E aqui a gente tem um menino, ó. Perceba que a bermuda dele está tão apertada que o body sai da bermuda. Então, nós vamos fazer um limpa do seu guarda-roupa, filho. Também instalei uma rede de proteção na cama do Domênico, pois ele começou a engatinhar e sair do ninho quando dorme. Quando ele começar a se pendurar, a gente vai ter que pregar isso aqui em cima, em algum lugar. Você está achando graça ainda. Ele está indo no produto de limpeza, ó. Telinha resolvida. Aproveitei já para trocar a cama dele, porque como a gente vai para a Obia, eu vou aproveitar para lavar lençol. Coloquei a fronha que a gente tinha ganho da Nina, que é da Mini House. Tem também o lençol de peixinho maravilhoso, mas eu estou esperando ficar mais frio para colocar com cobertura e tudo mais. O dia acabando por aqui, happy hour no Shogun, enquanto o pessoal do veleiro lá foi recolher os brinquedos infláveis na praia. Olha, esse menino já está estudando um jeito de sair. Ele quer pegar o Lufthal que está aqui fora. Ô, meu pai! É você mesmo! Domênico já almoçou. E aí, agora que é o nosso horário de almoçar, eu preparo uma frutinha de sobremesa para ele, assim ele se mantém entretido com alguma coisa e depois é o horário de fazer Nana. Hoje nós temos uma comidinha bem leve, que é frango, brócolis e arroz. Bora lavar tudo, vizinho! Põe as queiga para lavar! Chuvinha, finalizando aí, entrando o outono hoje. Chuvinha bem fraca, tem um sol atrás, mas eu coloquei o tapete na proa para dar uma molhada, depois eu já faço um sabão. Pegando aqui com o balde, o que escorre, mas vai acabar rapidinho, eu acho. Olha a água que linda que fica, gente, tem que esmeralda total. Total esmeralda. É, ó. Tá quase parando já, mas já foi suficiente para lavar aqui meu tapete. E o ó não sai da braça, né? Virou pulseira já. Domênico, gente, está um sapequinha, a coisa mais amada do mundo, mas assim, cada hora ele aprende um truque novo. Agora ele descobriu que ele consegue ficar de pé na cadeirinha dele. Olha lá, ó. Ele está de pé, porque o que ele está fazendo? Apoiando o pezinho dele aqui embaixo, ou seja, a cadeirinha dele vai ter que vir para cá, que ele não vai conseguir se apoiar. Aqui, ó. Ó. Devorando as letras e os cubos que o papai está fazendo. O que é que ele está fazendo? I'll leave it all behind I'll waste it too much time I've been blind Cause there's no fixing Pra quem não sabe, a gente já mostrou no inverno anterior A gente tem um sistema de aquecimento no barco Que é a diesel Então ele aquece o barco, usa bem pouquinho diesel Então acho que a cada 3, 4 horas de aquecedor Gastar 1 litro Mais ou menos isso, tá gente? Só pra vocês terem uma ideia E aí ó, as saídas tem uma bem aqui na frente do Google Que tá na frente Eu já fiz o tapete, porque daí terminou de secar E a gente ligou rapidinho pra poder trocar o menino Aqui no quarto dele tem uma saída E aí o menino tá sem pijama Porque é o horário da frutinha dele agora de manhã E ele tava com esse macacão fofíssimo Clarinho, todo de plush Daí se sujar, tem que lavar Aquela coisa E o body é mais fácil de lavar, secar mais rápido Parte o Olbia Se abrigar do vento Que está chegando Aqui vai bater uns 40 e poucos nós E a gente preferiu ir pra Olbia Que é um lugar que tem cidade Fica fácil sair com o cão Fica fácil sair com o pequeno Vão ser mais ou menos aí uns 4 dias de chuva, vento Então é melhor Agora vamos acordar o vizinho pro vizinho aí também Estamos com um ventinho contra de vinte e poucos nós Uma ondinha contra Mas não tá nada assim muito ruim Por isso que a gente decidiu vir hoje O tempo vai começar a ficar pior amanhã Então a gente já quis chegar hoje O menino segue dormindo Faz duas horas que ele tá dormindo Ou o bercinho dele O carrinho dele tá muito aconchegante Porque ele tava muito cansado A nossa direção seria em linha reta aqui Mas eu tô pensando em ir pra direita Pra chegar bem próximo de terra Então eu vou andar duas milhas E depois eu vou andar três milhas e meia Perto da terra Se eu for direto Aqui são cinco Então é tipo uma milha a mais Só que eu acho que vão ser três milhas Com mais conforto Bom, a gente fez a curvinha que eu falei Aí agora a gente já tá em direção ao corpo E sem onda agora Praticamente não estamos balançando mais Então deu certo a estratégia aí De chegar perto da terra e depois virar Né? Chegando Junto com os ferris Quer dizer, o ferro tá indo A gente tá chegando Ó, galera Só os brazucas por aqui Mas isso você vai ver no próximo episódio Se você gostou Não esquece de clicar em curtir o vídeo E considere se tornar um apoiador Pois é assim que financiamos o canal Até a próxima semana Tchau e bons ventos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau